olá pessoas tudo bem a make de hoje é uma tendência de 2018 é baseada em tons e subtons de violeta espero muito que gostem e não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no meu canal vamos ao passo a passo sobrancelhas e olhos corrigidos os produtos vão estar lá na descrição do vídeo tá gente se vocês precisarem agora vou usar a paleta da belly angel com o pincel de esfumar eu aplico no canto interno e esfumo em todo o meu côncavo eu vou subindo na parte inferior até próximo ali a sobrancelha e vou esfumando bem agora com outro tom de marrom um pouco mais escuro eu vou mesclar junto aquele mais claro fazendo o mesmo efeito para criar um degradê para dar profundidade ao meu olhar e ficar com esse olho mais destacado porque o marrom ele é meio que universal então ajuda nessa parte para a gente deixar mais bonita nossa maquiagem principalmente para mim que tem um olho mais é ele é grande só que ele tem aquela pelezinha sabe ele é meio caidinho é onde que não destaca tanto o olhar com um pincel e um corretivo claro eu demarco o meu olho aí eu vou fazendo um semi cut crease e eu vou finalizar depois dando batidinhas com o dedo para ele mesclar entre aquele tom aquele fundo marrom que a gente fez e essa essa sombra cremosa para a gente dar o efeito do roxo ali por cima para ele aderir bem com a primeira sombra roxa eu deposito o produto no meu cut crease né e não chego rente ao canto interno tá pessoal eu vou vou aproximando eu vou depositando mais sem acumular produto ali no meu olho naquele corretivo que eu passei aí eu venho com a segunda sombra da paleta da beli angel mais vinho e dê pro deposito o produto e mesclo com outro roxo que eu já tinha aplicado tá e faço o mesmo procedimento vou dando batidinhas e agora com o pincel de esfumar limpo eu vou mesclando essas duas cores para dar aquele efeito daquele roxo mais mais púrpura e esfuma bem agora com um pouco de sombra preta eu vou aplicando no canto externo do olho em diagonal e vou esfumando novamente para escurecer mais aquele canto e com um pincel limpo novamente eu vou esfumando até tirar aquela marcação que ficou do preto com as outras sombras e com o iluminador eu vou aplicar ele no canto interno do meu olho dando aquela abertura do olhar e abaixo ali do arco da minha sobrancelha eu vou ficar em toda aquela extensão onde eu tinha aplicado marrom para esfumar e dar aquele efeito mais brilhoso, lustroso na minha maquiagem muita máscara de cílios, tanto nos cílios inferiores quanto nos... ah, nos superiores e nos inferiores... é... agora eu me confundi, delineador líquido para dar um traçado, dar uma destacada no olhar corretivo claro na linha d'água e as sombras em tons de roxo que eu passei lá no meu semi cut crease cola de cílios e os cílios postiços, vou fazer a colagem aí eu vim com mais um pouco de máscara para dar um up nos cílios para deixá-los unidos tanto os artificiais quanto os naturais já apliquei base e pó e agora eu venho com os acabamentos vou aplicar o pó da Vult maravilhoso para fazer os contornos do meu rosto e depois eu vou vim com aquele mesmo iluminador que eu clareei ali o topo e o canto do olho vou passar para dar uma iluminada da pele, é claro, né? e vou aplicar um tom de batom, mas para o nosso estilo vou tentar fazer um casadinho de tons violetas hoje porque esse é da abelha rainha lindo também, novo que eu tenho e este é o resultado da make, pessoas! um super beijo e até mais, tchau!